Olá pessoal, atendendo a uma solicitação que me foi feita por uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o McPhee Total Protection. Esta é uma suíte da McPhee, produto top de linha da empresa. Já fiz a instalação prévia do produto, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. É uma suíte que dispõe de antivírus, firewall, webfilter, filtro de web e também controle dos pais. Vamos agora atualizar a base de dados, verificando as últimas atualizações. Dados atualizados. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Um total de 5 serviços ativos. Em torno de 75 MB de memória RAM, um consumo alto de memória, mesmo para uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos e vamos dar início ao nosso teste. Então, se caminありがとうございました. Esse aparentemente se instalou. Na memória RAM. Vamos em frente. A CPU está em 100%. Como vocês podem verificar aqui. Este é um RUG Software que acaba de se instalar na máquina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E este foi detectado pela McPhee. Mas eu acredito que este RUG Software ainda esteja presente na memória. Vou eliminar este processo para que possamos dar continuidade ao teste. Este link está fora do ar. Este outro também. E este foi detectado pelo McPhee. Este foi detectado. Este é um falso antivírus. Este é um RUG Software. Este é um dos resultados antivírus. E este é um dos resultados antivírus. e que conseguiu, não foi detectado pela McPhee e conseguiu se instalar no micro, este RUG Software, PC Defender. Esta é uma fake scanner page, uma falsa página de antivírus, aparentemente ele bloqueou um script no McPhee. Novamente uma página de confirmação. Provavelmente este script diga a respeito a esta página que está tentando inicializar. Vamos em frente. Este último se instalou. Ele detectou um cavalo de Troia, vamos reinicializar o computador mais tarde. Este é um RUG Software. Este é um RUG Software. Ele detectou um cavalo de Troia. E ele bloqueou a instalação daquele RUG Software. Vamos removê-lo. Vamos removê-lo. Vamos em frente com o nosso teste. Este é um RUG Software. é também um RUG Software. É também um RUG Software. Aparentemente foi detectado. Vamos ver se eu consigo instalar o RUG Software. Consegui instalar o RUG Software. Intelinet. Intelinet Smart Security. E este é o último link. que aparentemente conseguiu instalar o RUG Software. Bem, vou agora escanear o computador e retorno em seguida com os resultados do McVe. Como vocês podem ver, o computador foi reinicializado automaticamente, provavelmente pela ação de um RUG Software. Vou retornar em seguida. Após a reinicialização, como vocês podem ver, o computador está contaminado por RUG Software. Eu tento acessar o Gerenciador de tarefas e ele é fechado. Tenho acessado o Process Explorer e ele é fechado. Bem, vou reinicializar o computador em modo de segurança. E volto na sequência, na parte 2, no vídeo 2, sequência desse teste. Tchau.